Fim, vem comigo aprender a fazer um biscoito de polvilho diferentão, feito com uma ervinha que eu tenho certeza que você aí vai se surpreender. Então, fique ligadinho nessa receita, não tire o olho da telinha pra você aí não perder nenhuma etapa. Então, antes de eu ir pra receitola, nossa parceria é de sentar o dedo nesse like e se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita. Pra começar, nós vamos colocar aqui, ó, manteiga, tá bom? Eu tô usando aqui duas colheres de manteiga, não tem manteiga, pode usar margarina. Água, 3 quartos de xícara de água. 3 quartos de xícara de água gira em torno de 180 ml, tá bom? Eita, misericórdia, meu fogão estralando me dando susto, meu Deus do céu. Ó, vou levar isso aqui lá pro meu fogo até começar a ferver, vamos lá. E você, ó, pode ver aqui que eu tenho uma vasilha bem grande e vou colocar, ó, 500 gramas de polvilho doce, tá? Vou adicionar aqui, ó, meia colher de sal. Vou dar, ó, uma agregada nesse sal aqui, ó. E aqui você pode saborizar do jeito que você quiser ou não saborizar, que é o tradicional, né? Aqui eu vou saborizar, ó, com uma pitadinha de erva doce. Você pode usar queijo parmesão, você pode usar o que você quiser. Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim o que você saborizaria esse biscoito de polvilho. Tô curioso em saber, tá? Ó, misturei isso tudo aqui. Vou pegar o líquido do escaldamento, já tá fervendo, tá no jeito, ó. Vou só pegar aqui, ó, de uma vez só. Nós vamos escaldar aos poucos, não. É de uma vez só pra criar um, ao menos uma partezinha de coma, igual tá aqui, tá vendo, ó? Bom, escaldadinho, olha, cheio de bolinha. O escaldamento desse biscoito é diferente dos que eu já ensinei pra vocês aqui no canal, se caso você for antigo do canal, é claro, né? Vou pegar aqui, ó, dois ovítios, tá? Pode ficar tranquilo que esse ovo aqui no meio dessa bagunça não vai cozinhar. Até mesmo porque meu ovo tá bem geladinho, tá? Vou sapecar aqui, ó, de uma vez só. Ó, ó, desse jeito. E aí, ó, se você quiser, você pode usar tanto a mão quanto a colher de pó pra poder agregar, tá? Eu, pra falar a verdade, eu gosto muito de usar a mão. Você sabe, né, que aqui o sistema é bruto, mas gosta de meter a mão na massa. Olha aqui, ó, deu uma agregadinha com o ovo, ó. Pode ver que ficou uma massa meio que elástica e não agregou completamente o nosso polvilho escaldado. Então é nessa hora que nós vamos dar ponto com leite, tá? Lembrando, cada polvilho tem a absorvição diferente. Aqui eu tenho uma xícara e meia de leite. A princípio eu vou colocar somente, ó, equivalente a uma xícara, tá vendo? Mais um pouquinho. Aqui tem equivalente a uma xícara. E vou ver se vai chegar no ponto com somente uma xícara, tá bom? Tá bom? Opa! Danilo espirrou tudo aqui. Amai o Will com o mestre da bagunça. Ó, então vamos lá. Vou mexer isso aqui até ela ficar uma massa bem consistente. Simbora. Olha só como é que é interessante a absorvição dessa marca de polvilho em especial que eu tô fazendo, ó. Vocês viram que eu falei que eu uso uma xícara e meia e coloquei somente o equivalente a uma xícara de leite. E já chegou no ponto, ó. O ponto é esse aqui. Então é bem importante que você coloque o leite, tá? Pra chegar ao ponto aos poucos. Não coloque tudo de uma vez. Pode ser que o polvilho que você esteja usando, você vai usar a uma xícara e meia total de leite. Mas você sempre coloca o ponto aos poucos até chegar nessa textura aqui, ó. Olha só. Bom, vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho uma forma e um tela com margarina... Margarina, não, Will. Com óleo, tá? E dê uma polvilhadinha de farinha de trigo pra ela poder dar mais crocância no fundo, no fundinho do biscoito, tá? Ó, e agora é bem simples, ó. Você vem cá, ó, e estica o biscoito. Pode ser até mesmo aqui na mão, ó. Desse jeito, ó. E vamos fazer um círculo, olha. Desse tamanho. Esse círculo aqui que eu tô fazendo, ó. E eu não vou fechar ele. Eu vou deixar ele aqui, ó. Quase que fechado. Não vou fechar ele completamente, tá? E vou deixar aqui em forma de círculo, tá bom? Pronto, meus amigos, ó. Coloquei tudo. Tem mais aqui, mas eu vou colocar em outra forma, é claro, né? Vai render aqui cerca de oito biscoitos grandes desse, tá? Coloquei, alarguei tudo. E você pode ver que ela é até modelável, ó. Com a própria mão você consegue modelar ela aqui na forma, do tamanho que você quiser. E lembra que eu falei sempre de deixar uma aberturinha? Quando, se caso ela fechar, ó, você vem com a faca, tá? Eu tô aqui com a minha faca de latão. A melhor faca do mundo. A faca mais famosa do canal. E vou cortar ela aqui, ó. Desse jeito. Pode cortar onde você quiser, ó. Pode ser aqui, ó. Desse jeito, ó. Dá só uma... Só dá só uma separada, tá bom? Agora eu vou levar isso aqui pra açaí forno pré-aquecido 200 graus. E vou deixar em torno de 30, 35 minutos. Até esse negócio aqui crescer e ficar topzera. Combinado? Então, bora lá. Ó, e vem comigo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó o tamanho que esse trem fica. Olha o tamanho. Olha. Vou pegar a outra aqui, ó. Pera aí. Olha só. Olha o tamanho disso aqui, ó. E olha a crocância. Segura só, ó. Fazer essa boca virar um brejo, ó. Olha isso. Olha essa parte aqui, ó. Chega a foco. Aí. Olha isso. Curtiram a receita? Se curtiram, não esquece, hein. Desce o dedo de com força nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola, me marca arroba o Will Procopio. Quer fazer parte do nosso clube exclusivo? Seja membro. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.